o cara tá tretando ali dentro baixou acho que ele tá sozinho, mano, se ele diga 7-4-S, ele tá morto não, senão a gente tinha morrido não, o cara tá down só ah, pulou, acabei de ver ah, tem um cara aqui, ó tem um cara nesse prédio aqui, ó é, na minha sala a porra, que foi isso? é o Joker o cara vacilou ele podia ter tacado aqui onde eu tava eu demirou errado não, tem um cara no pé do do estádio, não é deixa eu ver se consigo matar alguém aí olha o carro, por favor tava aqui tem dois caras aqui eles vão sair por aqui, ó eles estão no gás agora eles estão do outro lado ali, ó ou eles saem aqui, ou eles saem aqui dessa porta eu vou ficar no gás fica aí que você tá melhor eu vou ficar no cabo tem cara aqui dentro desse prédio, com certeza tem cara aqui dentro desse prédio, com certeza é, quem acha tem cara ali se ficar no meu corpo é, mais curto eu vou ficar no metro mano, vamos lá deixa eu dar um tiro de bazooka ali em baixo tem um cara ali ah, se batou? maravinei Estarei pronto para lutar! Onde? aqui aqui boa tá dentro do ônibus o gás está chegando neles tá dentro do ônibus tá aqui ó quebrei o arma escudeu esse porra nunca terminou aqui essa merda maravilha vou tentar escrapar alguém desse lado hein tá quanto tempo tem um cara aqui desse lado ah merda o cara pulou bem na hora porra só falta um graeme merciless acho que tá aqui hein sim mas ele tá com só tem ele parei de sniper agora vou usar de UAV aqui ele não tá então tá curto aqui acho vixi lá pra cima do lá pra cima do prédio é vai ser ali no meio do nada tem que vir na hora que ele for sair a gente tá na ponta aqui a gente pode ficar mais tempo que ele tem que ir é é porra pra cima do prédio aqui ó primeiro tá indo agora ah você tá vendo ele aqui aonde Ah, é, tira o maior scrub kill da porra, mas, beleza, matei. Eu nunca tinha acabado ali.